This is what I'm waiting for, cause the clock keeps ticking, hard for me to keep up, I can't take it no now This is what I'm waiting for, cause the clock keeps ticking, hard for me to keep up, I can't take it no now Salve, cheiros humanos, aqui quem fala é o Edu Copa Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan Aqui é o Aruan Não sai desse negócio, não aguenta mais Sai! Cadê a escadona, cadê a escadona? Aqui, 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 aqui Me segue Ai meu Deus, tô sem fome, tô com fome É tortura isso, é tortura Cheguei, aleluia, obrigado Não, não, sai Não Pronto Galera, a gente tá aqui na escadona de Teletubbies, mas você já viu ali que tem um monte de Teletubbies E a gente tem alguns artifícios aqui, algumas coisas que vai deixar a gente um pouquinho mais divertido E mais, interessante Edu, o seu negocinho é de qual? De qual? Pups Não é do Tink Wink Meu Pups Tink Não é do Dipsy Ai meu Deus, mano, quem é o malvado que arranca as antenas do Teletubbies? Mano, é que mais é fantasia, bicho Ali é a antena do Teletubbies É fantasia Antena do Teletub Chama o saco da escadona pra reclamar disso Não, não Você que tá discordando, calma você Toma Pra vocês que é esperto Vamos começar a escadona? Calma a boca A gente já tá aí trojado já? E a gente tem que começar a escadona agora 3, 2, 1 e... Filho da mãe Deixa eu falar o gol, então ele valeu Ah, eu morri também Pera aí, agora é futebol, tem gol? É lógico 3, 2, 1 e... Go! Let it go Let it go Ah, eu caí também Morreu Esse Aruan é muito chato Não sou chato Eu já falei que a gente... Eu foco com o Aruan Porque o Aruan ele é chato Ele tá lá, todo mundo tá de boa lá Ele não é chato Olha lá, tá vendo? Ele é o primeiro, né? Ele é o primeiro a ser chato Então... Ele merece, né? Eu mereço? O primeiro é que merece Ele merece Então eu vou fazer aqui o ideal de todas as escadonas, né? Você sabe quem é, né? Afim Tô ligado, né mano? Fazer aquele parkour Mostrou hoje Porque nós somos o rei do parkour Ah! Eu vou fazer, eu tô fazendo já É isso mesmo O que é isso? O Wax tenta copiar a gente ou não? O que você acha? Toda vez tem alguma coisinha O Wax tenta copiar a gente Não entendo nada Não, não vou fazer mais não, tá? Eu pensei que amigos poderiam fazer a mesma coisa Mas não pode, então tá bom, eu parei Não, 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 se eu for cagar, você vai cagar Não, eu parei, sai Se eu for cagar, você vai cagar também? Amigos cagam juntos até assim Quem é o escroto que caga junto comigo? Eu Debre Olha lá, tá me copiando também Me copiando Sai daí, ô Olha só que cara chato Mano, ele já terminou a primeira escadona Você tem noção disso? Que? Ele já terminou a primeira escadona, velho Ai, seu otário, fica focando eu Foco mesmo Toma aí, ô vozinho Pô, o Aruã, ele não sai da escadona dele Ele não sai, simplesmente isso Simplesmente isso E aí? Vai lá, acha que eu vou tirar ele de lá Hum, deixa um saco Ai Será que eu sou ruim? Você tá do meu lado Eu tô lá focando aí Não, é assim que ele faz Vamos juntos, vai Vai lá, menininho Vamos Au, 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 au Aconteceu comigo, meu Deus Ai Eu te buguei com a anteninha dele Eu caí Como assim você bugou com a antena? Ele faz um barulhinho assim Au, a anteninha Você não tá ligado, né? Não Relaxa, você vai chegar perto de mim Eu vou te ensinar Ixi, você pode ser meu querido Essas aulas aí não, hein, Aruã Au Não tô entendendo Essas aulas aí não é boa não, hein, moço Aruã, você não sai da... Hum, hum Você volta Edu, para com isso, seu feioso Ah não Au Au Que horror Não, você não tá fazendo isso, Afri Mano, eu vou te acertar, afri Ó, tá bom Eu não consigo Relaxa, que eu chego já em você Logo, logo Ah, deve chegar em mim, queridinho Deve chegar Você quer ver se eu não vou ganhar esse negócio antes de você? Mano, se você ganhar esse negócio antes de mim Eu chamo o Aruã de Rei Descador Hum, nossa, ganha Como assim? Mas quem vai ganhar sou eu, não sou ele? Time Time, Afri Tchau, Afri Time, Aruã, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo, Edu? Vai focar o tempo todo? É isso mesmo? Confere, confere Ah, travou Chora, menino E agora, Dudu? Oh, 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 oh Oh Travou Oh, oh, oh Oh Oh, tem um teletubo me matando Ah, é É o teletubo do mal, você não conhecia eles, né? É o Capetano Que isso, velho? Oh, sai eu Copião É o que? Você não fez isso? Mano, que que é isso? Aquele ali não é o Aruã, não Ai, tá vendo? Não é o Aruã por isso, porque senão ia matar o Afri Deve matar, né? Ai, mano, tá travando Que isso? Sai daqui, ô Aruã Mano, todo mundo é Aruã, vocês estão de brincadeira comigo Vem Tá os dois contra mim Escrutão Tá os dois o quê? Os dois Aruã Então, né? Fazer o quê, né? Todo mundo virou Aruã agora Todo mundo vai errar no parkour agora Como vai? Ó, o Aruã tá com o Enderpeel, mano Safadinho Chora Eu também Eu também É porque a gente é todo mundo Aruã, eu esqueci É, entendi, entendi Saco aí Saco aí, gol pro saque Gasta mais uma Gasta mais uma Enderpeel, vai Quem? Calma, relaxa Choro, maluco Pera, pera, pera A gente consegue Aconciliar as duas coisas, hein? Olha só O Aruã acha mesmo que eu tô gastando Enderpeel? Não, é o outro mesmo Sonha É o outro Aruã É porque eu sei é mais fácil matar Ó o outro ali, ó Aham Eu vi isso na isca da na passada Você ganhou, hein? Sem roubar bastante Você roubou a Fim na isca da passada Chora Mas ele roubou também Sai, inferno Eu tendo de roubar ele é copião Ó, Fim, você não faz isso comigo Eu vou te matar Eu pensei que era Aruã Esse é o Aruã É esse que é o problema Ah, eu vou O que você tá fazendo ali? Nossa, tem uns Creeper Tem uns zumbis E tem uns... Teletubbies ali Que que mais eu tenho? Eu mato eles Hum, cadê o Aruã? Eu não tenho... Eu não tenho... Eu matei o Aruã Nossa senhora, me mata Eu não tenho Teletubbies aqui É, lógico que tem Só tem Aruã pra tudo que é lado Vai, seus retardados É ok mano É ok Todo mundo tá virando Aruã então É isso mesmo? É isso mesmo? Ai meu Deus, eu poderia virar qualquer pessoa Por que tem que ser esse menino? O mundo vai ficar lindo então Meu Deus Todo mundo vai ficar cheio de rua Vai ficar todo mundo bom no parkour Ai Mano, deve Você acha que você é bom no parkour? Rapaz X1 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 Aruã O que que você falou? X1 X1 Tô trampando Relaxa Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando O negócio É Edu Tem muito bicho Dá time sete Não dá discute Pode Lógico que não Mas se você dá você vai tá roubando Então daí a gente já pode falar que você tá roubando O que que é isso? Alguém ativou o negócio Dá discute Edu, você vai morrer. Voa? Ó, o bom filho eu aviso, hein. Morreu. É lógico que ele vai morrer. Foi ele que soltou o Wilty. Wilty. Eita, esse Wilty não morre, não. Ô, caçamba! Toma, é arua. Toma, né, querido? Você não é meu pai, né? Hã? Você não é meu pai, né? Eu sou o arua. Edu, eu conheço essa história, hein. É nenhum filme. Mano, tô com speed, de novo. Sabia, Edu? Ah, velho. De novo, speed. Eu ia atirar pra você. Eu ia atirar, mas você não é meu pai. Mano, não é só dar barra time set daí, galera? Não, é só dar dificult. Edu, eu acho que você vai morrer pra alguém aí. Eu tô com mais speed. Qual que é arua aqui que eu não sei? Edu, esses capetinhos tiram a vida, hein. Esse capetinho. Ô, 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 ô. Deram speed aqui pra mim. Eu já disse pra dar dificult. Ninguém tá dando dificult. Os babitélios, Edu. Olha lá, ô, dando velocidade pro arua. Pronto, obrigado. De nada precisando, só não me chamar. Mano, os dois desgraçado, idiota. Boa, menino. Joga muito. Obrigado. Agora é o outro. Relaxa que eu vou ganhar mesmo assim. Com vocês me focando. Ai, filho da mãe. Ai, não. Sai, ô. Mano, esse arco é muito do capeta, né? Não tem como pegar ele. Na verdade, tem. Você só sabe lá que o bloco vem. Você pega ele na hora. Então, tá vendo? Calma. Véi. Mano, eu já tô confuso. Vocês querem parar de botar eu aí, mano? Serra, troca aí. Ah! Toma, é, filho. Eu quase ganhei. Cláudio, né? Você nem tá esperando a gente. Você fica jogando sozinho. Vai esperar você pra ganhar de mim? Hã? Lógico. Ah, entendi. Então vai lá. Hum, tchau. Edu, fica difícil. Você vai ficar atrás. Noooooooow. Realmente, ó, filho. Estou bem atrás de você, ó. Ai, filho da mãe. Na verdade, você tá assim, ó. Olha. Tá vendo? Aonde? Atrás de mim, mano. Lógico que eu tô. Ai, Jesus. Mano, eu tô com um slow, eu tô com uns bagulho muito louco aqui. Meu Deus do céu. É, ó. É isso aí mesmo. Caramba. Eu vou ganhar treco. Eu vou ganhar. Será mesmo, Edu? Ah, mano. Não, Edu. Eita, poxa. Ah, velho. Eu não consigo morrer. Ô, meu senhor. Ae, morri. Boa. Boa? Por que boa? Jesus Maria José. Aaaaah! O que tá gritando, Oronha? Tô chegando no final. Vai, ganha. Ganha pra mim, Edu. Ganhou. Não, o que o Goff tá fazendo? Goff! Eu tô respondendo as perguntas. Qual a pergunta? Qual... Jinchuriki... Tem... O... O... Shukaku. Shakuaku no Naruto. Eu sei o que é. O Shakuaku. Eu também sei. O nome dele... É a Kyuubi, que é a... A Kurama. Não é, Afri? Hã? Nada a ver. Lógico que é. Lógico que não. Sai, Deus do céu. Ele tá me matando. É o que tem o Shukaku. O que é o Shukaku? Mano, quem deu o time set? Não fui eu. Tira esse negócio. Ah, acho que é pra fora do mundo. Tira esse negócio. Tira esse bicho, mano. Serião. Não tá dando pra jogar. Amor de Deus. Eu também não tô conseguindo, não. Vai! Tá com bicho ainda. Tá? Como tem bicho, cara? Aqui o Afri deu. Até mesmo. Ah, velho. Não foi eu. Foi o Afri. Tô falando que foi o Afri. Não acredita. Filho da mãe. Chegou, gente. Tô chegando. Não tem como chegar esse negócio, sério? Acho que tem. O Afri tá lá em cima já. Mata ele, vai. Só tenta, Nero. Só tenta. Ah, velho. Ele tá com um monte de enderpeel, Edu. Fedeu. Ele tá com um enderpeel. Eu acertei a flecha nele, mas ele ganhou. Ele morreu. Eu blefei. Sai, Arua! Arua! Não! Mano, ó. Fizei uma mancada, velho. O que? O que? Eu não fiz isso. Eu deixei esse caminho. O que? Não tô sabendo. Pera aí. Demorou, então. Igual o Jirin Tchurik. Os cara tão... Cala a boca! Igual o Jirin Tchurik tem Shaku e Naruto. Batei ele! Batei ele, Afri. Batei! Vai! Eu cuido com o seu, Afri. Eu cuido com o seu, Afri. Não vou tentar te matar, Afri. Matar ele, ó. Vai! Vai, Afri. Afri? Oi. Tá matando ele? Tô tentando. Filha da mãe. Mas consegue. Edu! Tá difícil. Eu caí! Eu caí! Edu, não vai dar não, Edu. Vai sim, Afri. Segura ele. Eu tô chegando. Ele bebeu capirota. Segura. Corre, corre, corre. Corre dele. Corre dele. Edu, não vai dar não, Edu. Morre! Corre dele. Afri, não morre. Não morre. Eu tô chegando. Edu, não vai dar nada. Vamos fazer um perdedor supremo. Caramba! Ele não morre! Dá sim, Afri. Eu conto com você, Afri. O poderes traçado já morreu. Agora morreu. Eu morri. Sério? Sério, não deu. Ele tinha capiroto. Ele tinha uma comida gostosa. Caramba! Quem que tá me batendo? Falei mano, né tio? Sai. Ferrou. Minha traste acabou. Sai. Mano, eu não tô vendo nada. Não tem mais o que fazer assim. Acho que tem. Ele não vai saber, Edu. Ele não assiste Naruto esse trouxinho ali. Eu perdi tudo. Não, eu caí. Você caiu? Como assim? Levanta, trouxa. Mano, eu não consigo ver nada. Espera aí. Shukaku. Minato. Gara. Desgraçado. É o que mano? Afri, sem matar. Beleza, tu relaxa. Eu sei o que é. É aqui ó. Gara. Salva o Kurogara. P seizedar. Calma. Isso deu uma. Oh. Minha. 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 Minhac. Minha chameira. Minha. Presidenta. Me是고ikara e poca a batalha. Minha briga. Naa! Me comenta. Mais uma vez, o Aron fica pra trás Fica em último nessa jogatina aqui que é escadona Então se você gostou de escadona Se você quer mais vídeo de escadona Deixa o seu like pra gente trazer mais e mais escadonas E é isso, Aronzinho, fica pro final de novo Valeu, falou e fomos Tchau Tchau